Música Uma audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais da Alerj debateu hoje as falhas nos serviços prestados pela CONSER, concessionária que administra a BR-040, a Rio Petrópolis Juiz de Fora. Ao todo, são mais de 180 quilômetros de malha rodoviária impactando moradores de nove municípios. Durante a reunião, o deputado Yuri apresentou um relatório da atual situação da CONSER. A concessionária administra a BR-040 desde 1996. O prazo de 25 anos deveria ter sido encerrado em 2021. Porém, a concessão continua até hoje. Ao longo desses anos, foram muitos os transtornos causados pela má administração da estrada. Insegurança, falta de sinalização e falha na execução de obras. Até 2021, a empresa já acumulou multas no valor total de R$ 23 milhões em mais de 200 processos administrativos. Fiscalizações da Agência Nacional de Transportes Terrestres entre 2015 e 2020 resultaram em quase 1.500 infrações. De 2012 até 2020, foram 30 mil atendimentos mecânicos por ano pela má conservação das pistas. Ainda segundo o deputado, um relatório do Tribunal de Contas da União aponta prejuízos aos cofres públicos que ultrapassam os R$ 276 milhões de 2012 até hoje. Em seu despacho, o ministro Walton Alencar Rodrigues considerou a concessão da CONCER a pior do país, a mais cara, menos eficaz e que realizou menos obras. O TCU já determinou uma nova licitação para a escolha de outra empresa. Para nós está muito claro que tanto a questão de segurança, de logística, de infraestrutura, de direitos das famílias que moram nas margens da BR, é importantíssimo que se tenha um novo leilão, uma licitação para que a nova concessionária dê conta dessas demandas. Então, o nosso trabalho agora de encaminhamento é fazer com que tanto a Agência Nacional de Transportes Terrestres como o Ministério do Transporte possam acelerar esse processo e a gente, de fato, possa ter um norte para a BR-040. E aí, quando eu trago esse assunto aqui para casa, não é só sobre Petrópolis e a cidade da região serrana. É importante lembrar que a BR-040 é um tronco que vai até Brasília, que vai até Salvador, que passa por Minas Gerais, então a gente está falando da logística e da infraestrutura do país. Muitas famílias também são afetadas pela má administração da CONSER. Desde novembro de 2017, a comunidade do contorno vem lutando para conseguir indenizações das casas interditadas após um deslizamento que abriu uma cratera com 20 metros de profundidade. Parte da comunidade retornou, outra parte está na área interditada. O que nós queremos, enquanto comunidade, é que sejam consideradas famílias que necessitam das suas indenizações à altura para a aquisição de outro imóvel, para aqueles que não querem retornar, porque não há segurança ou não se pensa em segurança com a CONSER. A CONSER, nós perdemos, ela perdeu totalmente o nosso crédito por todos esses anos, que a gente não conseguiu um diálogo à altura com ela. Outro problema apontado por autoridades do setor econômico das cidades é em relação ao turismo, que vem sendo impactado pela falta de conservação e a má administração da rodovia. Além dessa questão, o prefeito de Arial diz que toda a cadeia produtiva vem sendo prejudicada. O prejuízo que a concessionária CONSER dá à cidade de Arial, à cidade de Petrópolis, ao estado do Rio e ao país, porque é uma rodovia de importância nacional, que cruza três estados, afinal de contas, importante para a produção agrícola, para a produção industrial, importante para a economia do estado, e como é que a Serra de Petrópolis também para o turismo. É, sem dúvidas, eu acho que uma das maiores tragédias desse estado ao longo dessas três décadas. A gente vem hoje aqui com muita esperança de ver uma luz no fim do túnel, de chegar à conclusão e vislumbrar aí numa nova concessão, porque não dá mais para acreditar numa concessionária que durante três décadas não cumpriu nenhuma dos requisitos, nenhuma das obrigações, não fez as obras necessárias, não fez os investimentos, não ajudou as cidades que ela corta. A Arial é uma cidade cortada pela BR-040 e os prejuízos são enormes. Legenda Adriana Zanotto